Declaro marido e mulher Sim Cartoma doidão Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga Sou Russinha que estuda português E já faz dois dias como eu estou aproveitando muito Os bloquinhos de São Paulo na época do carnaval E cada dia eu penso, pô, eu queria gravar isso Eu queria mostrar isso Nossa, seria tão maravilhoso mostrar isso para meus seguidores E agora a gente vai para o bloco juntos Agora a gente vai para o bloco juntinhos, prepara-se Gostou do maluque? Não pense que eu acordei assim, peraí Jesus Cristo Já estou morando quatro anos no Brasil E ainda tenho vários mistérios que eu não consigo entender Por exemplo, os blocos do carnaval começam às nove da manhã Por quê? Tipo, por quê? Não faço ideia Na verdade eu ouvi que nas outras cidades, tipo no Rio ou na Belo Horizonte, tem os blocos que começam às oito Eu não tenho certeza nenhuma que os russos têm capacidade de... Não tenho certeza nenhuma que os russos têm capacidade para ir dançar e festejar às nove da manhã Não, eu tenho certeza, eles não têm capacidade Mas os brasileiros têm Os brasileiros podem Os brasileiros não desistam nunca Então, acordamos Agora eu preciso avaliar as minhas fantasias O que ainda está vivo O que não é quebrado O que não é sujo E o que combina com o quê? O que eu vou conseguir botar E que ainda vai ser lindo, né? Tem que ser lindo O problema de todos os gringos Porque os gringos não sabem nada sobre blocos de rua Tudo o que passa na TV Ou nas reportagens sobre o carnaval brasileiro no exterior É só sobre o sambódromo Aí depois eu chego e descubro tudo isso Toda essa diversão nas ruas E é claro que eu quero participar Eu estou interessada nas áreas diferentes da vida no Brasil Acho que isso vai servir ótimo E com fantasias para os blocos também era engraçado Porque eu só preparei alguma coisa Tipo, uma camiseta Alguns shortinhos E alguns brincos E só Eu sou super arrumada Mas, meus amigos brasileiros me falaram Amiga, mas você não vai nos blocos todos os dias com a mesma fantasia, né? Ué, tem que ter várias? Com certeza Primeiramente, eu não sabia que os blocos duram vários dias E depois que os brasileiros realmente levam isso a sério E todos os dias preparam alguma coisa especial Com temática e tudo Aí eu já não aguentei E também preparei coisas diferentes Tá bom Isso e isso vai combinar Bora experimentar Maquiagem, maquiagem Mas acho que ainda é bem chato para carnaval brasileiro, né? E se eu vou colocar faixa azul na testa? Hã? Olhando para o espelho, eu vou dizer que ainda não sei se foi uma boa ideia Mas, com certeza, essa parte de se arrumar é minha preferida Do carnaval no Brasil Porque eu gasto tanto tempo para isso Eu sei que brasileiros que amam os blocos Eles acordam cedo, comem rápido Adicionam alguma coisa e já vai sair E eu não! Tipo, hoje eu passei duas horas me arrumando Porque eu gosto desse processo de criação De arte Como eu vejo Como combina as cores Como isso Combina com isso Será que é isso? Essas cores Tudo isso Porque depois, quando eu vou para o bloco E vejo todas as pessoas lindas E eu sempre penso que Ah, nossa Isso é inspiração Isso é legal Amanhã vou fazer alguma coisa assim parecida E sempre isso Muito atrai a atenção O Brasil, literalmente, tipo Acorda seu lado criativo E você não sabia que você é designer e make-up maker No Brasil você vai descobrir que você é Você é Nota 10 Para a segurança Na entrada nos No território dos blocos Eu não sei Porque lá não tem um bloco só Um monte de vários blocos Mas as mulheres cuidam dessa mente Verificam se você não traz nada Que pode atrapalhar E os homens verificam os homens Então, tudo na mais perfeita Melhor mais uma vez verificar Na entrada Do que depois A gente vai ter situações Não precisa A gente precisa o que? Certo, diversão E uma fantasia perfeita Gente, desculpa Que eu de novo falo sobre isso Mas eu somente Apaixonada pela minha própria Fantasia Porque eu amo tanto tudo isso Tudo isso Arrumação, preparação Bora ver o que toca Porque agora mesmo Ai caramba, vento Eu consigo ouvir daqui Mamãe, eu quero Mas claro Que mais podia tocar Quando eu cheguei, né? Eu quero botar Meu bloco na rua Não lembro todas as letras Dando chapéu Eu tô Mas essa música é muito linda De partir o coração É fantasia do gaúcho? Quem sei que é fantasia do gaúcho Não, liberada Enganosa Não, liberada Enganosa Muitas pessoas, muito lindas. Essa batata. Gente, vocês são perfeitas. Batata, perfeita. Açougueiro e batata. Todo mundo quer boda com batata. Açougueiro e 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 batata. É pra você, um sonho a mais não faz mal É pra você, um sonho a mais não faz mal É pra você, um sonho a mais não faz mal Se você sorrindo, se você jogando Quando a gente ama, não precisa se queira Se você quer a paz, se quer a paz, se quer a paz Não quero dinheiro, não quero dinheiro É pra você ser, isso é o que eu espero Não quero dinheiro, não quero dinheiro É pra você ser, isso é o que eu espero Oi, vlog, como vocês estão? Oi, galera animada É pra você ser, isso é o que eu espero Carnaval Você conhece essa música? Não, não, não Não conhece? Eu pensei que você é brasileiro mal Sou muito nervoso É uma doidura Uma atrás de outra E cada doidura é linda Sim Maluca, beleza? Manda sobre isso Maluca eu não sei, mas beleza Agora grita de novo Ah, que da hora, bicho, que da hora Encontrei mais um seguidor É muito, mano, é muito louco Como é o seu nome? Rafael Rafael, você é lindão, Rafael Ah, obrigado, você também É sempre um prazer encontrar um seguidor Arrumados, inteligentes, carismáticos É naval, vai até uma semana inteira E você vai aparecer no meu vídeo Ah, sim, mano Igual criança, tão feliz Eu amo Felicidade, tá no ar Aquele abraço E agora vai acontecer alguma coisa Que vocês definitivamente não esperavam desse vídeo Porque um amigo russo chegou a visitar o Brasil O nome dele é Artyom E Artyom está pela primeira vez Caramba, da minha vida um meme E Artyom está pela primeira vez na vida dele No carnaval brasileiro E na bloco, talvez, também E Artyom fala português Sim, eu falo mesmo Boa tarde para todas as amigas É sua primeira vez no bloco? Eu gosto muito diversão Atmosfera muito livre Eu gosto da gente Mas é a primeira vez, é verdade? É minha primeira vez, sim E ao mesmo tempo Eu sinto que eu fiquei, por exemplo, na praia Porque, tipo... Isso foi muito engraçado A gente, em alguma parte da Europa, por exemplo, assim Muita diversão, praia mesmo Se você não pode ir pra praia Então faça a praia No meio de São Paulo Me fala Você já foi na praia no Brasil? Nunca, infelizmente Mas eu quero muito Peraí Então, na sua imaginação A praia do Brasil é isso? Claro Sim Isso mesmo Isso mesmo Qual a primeira impressão do bloco? De carnaval? Você esperava que vai ser assim? Na sua imaginação foi? Ou diferente? Isso, mais ou menos O que eu imaginava Ah, olha só Você viu na internet? Você procurou? Isso mesmo, isso mesmo Também eu falava com meus amigos brasileiros E eu vi mais ou menos o que eu vi E o que me cantavam Eu, na verdade, primeiro pensei Ah, eu não gosto desse tipo de diversão Sim, não pra mim Mas quando eu vi isso Visualmente, eu amei isso Eu espero chegar muitas, muitas vezes no futuro Oi Eu sou seu fã Ah, eu sou Do nada Quem encontrou esse aqui Oi, prazer Muito obrigada Você vai aparecer no próximo vídeo? Sim, vai aparecer Alga do Brasil, galera Siga aí Muito obrigada Se você está assistindo esse vídeo Alga E não se inscreveu ainda É muito estranho, viu? Mas o Artyom Sim, diga Já esqueci o que eu queria Na verdade, o Artyom Não tinha tantos planos de ir pra bloco E eu mandei várias mensagens de compor Se você já mora no Brasil, né? Oito meses, sim Oito meses, mudou Se você já mora em São Paulo E você não vai dar nenhuma olhadinha pro carnaval Você nem foi pra praia Nem vai pro carnaval Como que essa vida no Brasil? Não parece que você mora no Brasil Em São Paulo Não tem mais eventos Sim Qualquer coisa brasileira você mais aproveita aqui De se você mudou? Eu gosto do clima Clima? Eu gosto muito Muito fácil aqui Não sei, fazer amizades para sempre Amizades brasileiras Gosto também a cultura Eu também gosto que eu posso falar português todo o país Porque espanhol, português, tipo, pra mim tudo Ele é grande amante do português, do espanhol, das linguas Como você chama espanhol? Tem algum nome de espanhol? Português Tem gente que me diz que às vezes eu falo português Sim? Porque eu aprendi português e espanhol juntos Eu não falo nada de espanhol Então por isso... Às vezes eu posso não entender o que você fala Porque você pode adicionar algumas palavras em espanhol, né? Verdade, sim Mas você mora só 8 meses Você vai... Eu sou português, vai melhorar, talvez melhor do que o meu Meu sotaque ainda está forte Mas graças a Deus eu pronto vou viajar para Minas Gerais E depois eu falo para Minas Gerais Porque eu falo para Minas Gerais Mas os brasileiros que não moram na praia E a vida deles não é na praia E a vida deles não é na praia Meu Deus Olha, ele tem muito respeito da liberdade e da diversidade brasileira Por isso sim Realmente é uma pessoa traumatizada Da... Ou pouco Da Rússia Das leis na Rússia É a outra Eu vejo seus vídeos Olha só Agora... Eu não vejo seus vídeos dela É muito bom É a Rússia que sou português Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Ele sempre tinha... Fala um pertuguês Socorro Esse pessoal é tudo gringo É tudo gringo Ah esse é tudo gringo? Não, mentira Vocês são muito arrumados, preparados e fantasiados Maravilhosa Nós vamos ao carnaval Obrigada, obrigada Tchau, tchau, gente Obrigada Todo mundo cheio de amor e massões Agora eu posso dizer com certeza Eu vi tudo nesta vida Artyom não estava comendo tirar foto com todas as pessoas Mas aconteceu naturalmente Eu não sei o que, por exemplo, pensar Isso alguma expressão, por exemplo Talvez eu fui algum nosso desenho animado brasileiro Talvez foi... Como esse carácter? Talvez foi... Como esse carácter? De algum filme famoso também pode ser Não, nada a ver, irmão O russo está muito confuso Muito confuso, né? Muito Chocado? Chocado, mas no sentido positivo Não, é claro É muito difícil estar num sentido negativo Aqui, olha só Todo mundo te manda beijos, te abraça Deseja felicidade Eu acho que ele deve comparar com todas as palavras Mas agora me fala Qual é a melhor parte de todos os blocos do carnaval? Não sei Certo, claro Quando você volta pra casa e deita na cama Caramba, tudo que a gente está destruído Eu peguei um pouco de chuva, claramente Então algumas partes já saíram do sistema Mas esses blocos de rua É uma experiência única Só no Brasil existe essa festa de rua Que é com certeza a maior festa do mundo Quanta coisa aconteceu nesses últimos dias Em um desses dias eu até saí pro bloco de fantasia De quem? De uma alemã Isso mesmo, gente Sim, no outro dia eu cheguei uma fantasiada de Oktoberfest Mas é o Oktoberfest carnavalesco, viu? E para confundir todo mundo Porque já várias pessoas perguntaram que eu sou da Alemanha Mas não, não é da Alemanha, é da Rússia Mas por que você está vestindo alemã? É assim, é uma confusão Então estou confundindo todo mundo com minha fantasia Porque a galera obviamente pensa que eu sou da Alemanha Mas não as coisas são assim Isso é muito bom, né? Angela A gente está com uma Angela hoje Angela Davis É Angela Davis? Sim Então estou Agora tudo faz sentido Mas uma verdadeira diversão está aqui, na verdade Aqui, 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 aqui Nesse canto Nossa senhora, por favor, olha pra essa pequena sereia Olha, pequena sereia Sereia, você é tão linda Fala obrigado E dá o... Não satisfeita com esse bloco Manda tchau Manda tchau Uuuu, que fofura Muito obrigada Você é muito linda Fofura Mais um canto de diversão Posso? Gente, eu não entendi nada no início Não é muito linda Não é muito linda Depois eu entendi Que isso é um nazareta Desca Que brasileiro inteligente Poliglota Poliglota Eu falo português, rosto e várias bostas O comunismo no Brasil está diferente Olha lá Olha só Olha esse comunismo Eu sou brasileiro Eu deixo seus meios de reprodução Não entendi o que ela falou Mas o comunismo no Brasil É diferente É muito diferente Será que entre vocês também tem alguém que não sabe de onde eu tenho esse traje bem alemãozinho? Ano passado não queria perder outra festa brasileira maravilhosa e implemental que se chama Oktoberfest Maior Oktoberfest for da Alemanha, aliás As pessoas do Sul também sabem divertir e você não deixa depois ver esse vídeo também Foi maravilhoso Muita cerveja, muitas danças estranhas e muita... Sul do Brasil Os brasileiros sabem festejar, né minha gente? Não sei se alguém está ainda na dúvida sobre isso Pode ouvir? Uma chuvinha de verão Esse carnaval de rua foi maravilhoso, mas você sabe o que é ainda mais maravilhoso? Não Que eu com certeza vou levar meus amigos russos pro Sambódromo Assistir o desfile das escolas de samba E com certeza vou gravar lá o vídeo para vocês Para mostrar a reação deles E eu estou também muito ansiosa para ver essa festa das cores e festa das tradições brasileiras Então fica da espera do próximo vídeo Deixa o like para esse Fala nos comentários tudo o que achou E até a próxima Beijo no coração Tchau, tchau Tchau